Chegando aqui em Presidente Médes, estaremos em mais uma viagem, desta vez a gente estará mostrando o percurso dessa viagem para você. Você conhece a cidade de Presidente Médes aqui no Maranhão? Estamos chegando aqui na cidade, vamos só passar por ela aqui e mostrar um pouco aí da cidade de Presidente Médes, aqui no Maranhão. Estamos chegando aqui na cidade. Olha essa cidade aqui, a maioria da cidade é só para o lado esquerdo aqui. Fica todo para essa parte aí, olha. Aí é o Hospital da Criança de Presidente Médes. Essa aí é a Praça da Família, olha. Logo aqui à esquerda é onde a gente entra para ir para outro município, Centro do Guilherme. Para ir, olha. Vamos lá. Estamos chegando aqui em mais uma cidade, desta vez a cidade de Maranhãozinho, aqui no Maranhão. A cidade se diferencia das cidades aqui da BR-316 por esse estelão, tanto no início da cidade como no final da cidade. Aqui é o centro de Maranhãozinho, aqui no Maranhão. Aqui é o centro de Maranhãozinho, aqui no Maranhão. Eu amo Maranhãozinho, terminal rodoviário. E esta é a cidade de Maranhãozinho, aqui no Maranhão. Maranhãozinho, você conhece a cidade? Deixe aí nos comentários. Maranhãozinho, aqui no Maranhão. 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 E ali à frente tem um outro painel da saída da cidade Estamos chegando mais uma cidade, desta vez a cidade de Governador Nunes Freire, aqui no Maranhão A gente vai chegando e a gente pensa que a cidade é num baixo, que a gente vai descendo É um carro aqui atrás, não espera passar né Não está apressado não Quebra-mola Olha, eu estarei indo para a direita aqui Passar por Turilândia, Santa Helena, Pinheiro Mas eu vou ali no centro da cidade, como dá estar cedo, tomar um café Procurar um local aí para a gente tomar um café E depois seguir viagem Estamos em meio de semana, uma terça-feira Fazendo a gravação desse vídeo aqui em Governador Nunes Freire É o movimento da cidade E aí, tem café? E aí? E aí? Vamos procurar um local aí Aqui é o centro da cidade, ó Você conhece o Governador Nunes Freire? Deixa aí nos comentários Entrar aqui Vou ali numa padaria ali Vê se tem lá Panificadora, a lana Vamos ver se tem aqui, né? Olha aí, ó Então, estamos aqui em Governador Nunes Freire Vamos ver se tem um café da manhã aí Para a gente tomar, né? Vamos lá, então Pede aí O nosso café é simples Vai ser o café da manhã de hoje Depois do café Vamos lá para o nosso destino Essa entrada aqui está feia, ó Olha o tanto de buraco Tu é doido? Agora a gente vai sair da BR-316 Indo para uma MA Comandada aí pelo Governo do Estado Vamos ver como é que está a situação dela Estamos saindo aqui de Encruzo Que é mais conhecido como Encruzo Mas é Governador Nunes Freire Está com quatro meses atrás que eu Mandei a última vez para cá Vamos lá Nosso destino Vamos mostrar os povoados Para você que nos acompanha aí, né? Olha, um dos povoados aqui de Governador Nunes Freire O que eu sinto falta nessa MA Que a gente vai para Pinheiro, né? É que eles deveriam fazer Da mesma forma da MA Que a gente vai para Amapá do Maranhão Todos os povoados têm uma placa Dizendo o nome do povoado E nessa MA aqui não mostra Aí para quem não conhece É complicado Não sabe Não fica sabendo o nome dos povoados Não sei o nome desse povoado aqui Vou perguntar para esse rapaz aqui Como é o nome desse povoado? Como é o nome desse povoado? Bacuri? Obrigado Olha aí, ó Já repassei para você, né? Povoado Bacuri E aí, você conhece? Esse povoado? Mais um povoado Ainda é povoado Nunes Freire Olha aí, ó E como eu falei Fica difícil de saber O que tipo voado é, né? Senão toda vez a gente tem que perguntar para alguém Perguntar para esse menino aí Como é o nome desse povoado? Oi? Como é o nome do povoado? Vila Nova Olha aí Você conhece? O povoado Vila Nova Ainda é o município de Nunes Freire A única forma é perguntar Já que não tem as placas Música 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 Tchau, tchau.